Estamos aqui com a Dona Laide, ela fez o passeio de flutuação aqui no recanto e é uma pessoa apaixonada pela natureza, conheci ela após o passeio conversamos um pouco sobre o viveiro, os nossos projetos ambientais e ela recebeu aqui uma doação de 22 mudas além de sementes nativas aqui do Paratu, do Jacarandá e também do Pereira ou Guatambu e a Dona Laide vai plantar lá no interior de São Paulo fala um pouco pra gente Dona Laide Então, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo e eu comecei a observar em alguns anos, de alguns anos pra cá que havia muitas alhas descampadas sem nenhuma árvore aí eu comecei a plantar, fazer mudas na minha casa, colher sementinhas por aí Jacarandá, de ipê, de pinha, pitanga e outras frutas fui fazendo as mudas, quando as mudas chegam a 50 centímetros eu transplanto pro local e esse ano eu cheguei a plantar 35 mudas a minha meta era 100, mas eu não conseguia agora com essas 22 serão... vai chegar quase lá quase lá, mas o ano que vem eu vou atingir minha meta de plantar 100 mudas o importante é cada um fazer a sua parte sim, árvores nativas da Mata Atlântica e do Cerrado porque a nossa região lá já é uma zona de transição também e eu planto em área pública, não é área particular não é área da prefeitura, sabe que é remos baltios áreas vazias, que foram desmatadas e que estão só com gramas então eu vou lá, faço uma cova mais ou menos de meio metro de diâmetro e planto as mudinhas geralmente na época da chuva e quando não tem água eu vou à noite com os galões de água para molhar minhas mudinhas porque daqui a 10 anos eu quero ver essas árvores assim com uns 30 metros pelo menos isso aí pessoal, siga o exemplo da dona Laide muito obrigado, tá? obrigado a vocês pela doação